Doutor Afonso, eu tô muito chocada com toda essa história. É difícil pra mim, eu sei que o senhor já desconfiou de mim ou outras coisas, eu queria... Olha, vamos deixar esses assuntos do passado pra depois, tá bom? Tá certo, mas eu quero que o senhor saiba que essa história de que eu roubei a fórmula do adoçante e vendi pro americano que é pura invenção. De quem? Não sei, de alguém que quer muito mal a mim. Escuta, nós estamos aqui tratando de um assunto muito sério, um assunto que envolve inclusive uma quantia considerável em dinheiro e toda prova que você tem em seu favor é o argumento de não ser alguém que quer fazer muito mal. Olha, Doutor Afonso, eu não entendo nada de dinheiro, mas eu sei que é uma quantia alta, que eu não tenho nem noção de quanto é e o que dá pra fazer com essa quantidade inteira de dinheiro, eu queria que o senhor acreditasse em mim. Eu preciso pensar melhor. Trouxe o meu colar? Olha, Doutor Afonso... O que foi? Esqueceram o colar? Eu sei que vai ser difícil pro senhor acreditar em mim, mas o colar desapareceu da minha casa. Aquele colar vale uma fortuna. Era da minha esposa, é uma joia de família. Doutor Afonso, acredita em mim, eu não roubei aquele colar, eu não roubei o colar, eu não roubei a fórmula, eu não roubei nada. Se não roubou, se perdeu, trate de encontrar esse colar. Pode sair e pode ir procurar, encontrem. Eu te falei, Felipe, eu te falei que a gente não tinha que vir até aqui. Se a gente não viesse aqui, ia ser bem pior, preta. Você viu o jeito que ele olhou pra mim? Tem coisa pior do que isso? Vamos pra casa, a gente vai procurar esse colar e vai achar, vamos. Eu te falei mais de mil vezes que esse colar não tá pintado. Eu fui pro lado de lá. Prova duca, curiaque, da dona Teté. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Ei, 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 peraí, eu conheço esse colar, esse colar é que é o... É, exatamente, é o colar que o Afonso emprestou pra preto usar na festa. Eu vi como seus olhinhos brilharam quando você viu esse colar aí no pescoço dela, então eu resolvi te fazer um agrado. Não vai me agradecer, não? Agradecer? Não, agradecer, esse colar aqui não é seu. Você não desembolsou um tostão por ele, vou agradecer o que é? Só que foi muito mais difícil pra mim conseguir o colar desse jeito do que se eu tivesse simplesmente comprado ele. Difícil pros seus capangas, né, Tony? Nem me poupa. Você deveria ser mais agradecida, sabia, coração? A gratidão é uma virtude muito bonita, além de ser um grande indicador de inteligência emocional, sabia? Vai se catar. Se é assim, eu vou jogar o presente fora, então. Não, peraí, espera, Tony, espera! Eu, hein? Olha aqui, a gente tem que esconder isso aqui muito bem escondido, porque o Afonso não pode saber que a gente tá com esse colar. Tenho certeza que você vai saber esconder esse colar muito bem. Confessa, meu amor, é disso que você gosta, né? Tá achando que é? Tá achando que vai me comprar? Eu não tô à venda, não. Ah, como não? Você se vendeu a vida toda pro Paco? Só que você não chega nem aos pés do Paco, coração. É tudo uma questão de zeros à direita, meu amor. Se você quer esse presente, vai ter que dizer obrigado. Obrigada. Obrigada, meu amor. Não quer que eu ponha o colar em você, não? Quero que você vá ver se eu tô na esquina. De qual rua, hein, meu bem? Pode ser coisa da Bárbara. Quem sabe esse colar ainda não tá por aqui? Não tá, Felipe, eu tenho certeza. Eu botei ele nessa gaveta. Nessa gaveta ele não tá. Ou esse colar criou perna e fugiu, ou alguém entrou aqui e passou a mão nele. Eu posso dar uma procurada enquanto você relaxa, preta? Faz o jeito que você quiser, eu tô cansada. Preciso tomar um banho agora. Tô me sentindo imunda. Parece cair um caminhão de lixo em cima de mim, sabe? Como se eu estivesse encharcada com todo aquele lixo. Não fica assim. Eu tô do seu lado. Sempre, tá? Obrigada. Eu tô do seu lado. Eu tô do seu lado. Obrigado.